Evitar doenças e garantir assistência às vítimas de desastres naturais. Um seminário em Brasília busca encontrar soluções e trocar experiências para esses casos. Vila Rabelo, bairro pobre de Sobradinho, localizado a cerca de 20 quilômetros de Brasília. Por trás de toda essa beleza natural, mora também o perigo. Atraídas pelo baixo preço dos terrenos, dezenas de famílias ocupam há duas décadas áreas à beira de precipícios com até 70 metros de altura. É o caso de Rony, que construiu aqui uma casa de quatro quartos e que acha que vive em uma área segura. Com certeza tem outras áreas que estão necessitando sair, com certa urgência que a chuva está chegando. Agora, essa parte que a gente mora aqui à direita, as casas são todas mais áreas planas e então eu não vejo esse problema de desabamento. No fim da rua, sem asfalto, a vizinha dele, Dona Maria José, também acha que vive em uma área sem riscos. Eu não acho que é área de risco até porque nunca aconteceu nenhuma tragédia aqui, assim, de deslizamento de terra, algum acidente, assim, grave. Eu não acho que é de área de risco, não. Já seu Valentim, que mora aqui há 17 anos, pensa diferente. Ele já viu parte do morro em frente à casa dele deslizar. Se tivesse condições, mudaria para outro local. Eu já vi muita coisa aqui, um caminhão já caiu ali, ele está bem ali embaixo, ali, certo? E já terá muita coisa aqui que a gente não pode nem dizer, né? Lucineide também sabe do risco que corre morando aqui. Sinto insegura, né? Principalmente no tempo de chuva, a gente se sente inseguro. Esta região de solo arenoso e poucas rochas e ocupado irregularmente é considerada uma das 37 com maior risco de deslizamentos de terras e desabamentos no Distrito Federal. E para trocar experiências ligadas à saúde em casos de desastres naturais, como os deslizamentos, acontece em Brasília, um seminário nacional. A ideia é buscar soluções rápidas e eficientes em casos de riscos para evitar epidemias e dar assistência às pessoas atingidas. O conjunto de cuidados é exatamente o que nós estamos procurando fazer com que o sistema de saúde esteja melhor preparado para poder atender a essas demandas. Os esforços que estão sendo feitos, não só pelo governo federal, como também pelos governos estaduais, vão se traduzir em melhor capacidade de resposta para essas situações mais críticas.